Esse PSEX 2014, sendo Z o número complexo obtido na rotação de 90 graus em relação à origem do número complexo 1 mais I, determine Z³, tá? Então, veja bem, a depender da situação ou a depender do enunciado, é mais fácil você resolver o problema pela forma trigonométrica ou pela forma algébrica. No caso, em particular, dessa questão, não faz muita diferença se você vai fazer pela forma algébrica ou trigonométrica. Então, vou apresentar as duas soluções possíveis. Vamos considerar aqui uma situação 1. Situação 1, ou seja, a resolução pela forma algébrica. Note o seguinte, o número complexo que ele dá é o número complexo 1 mais I. 1 mais I é o número complexo que a gente já conhece, que já apareceu alguns problemas que a gente já resolveu. Então, 1 mais I, a parte real vale 1 e a parte imaginária também vale 1. Então, esse aqui é o meu ponto P. O que acontece? Esse ponto P, ele tem um argumento aqui de 45 graus. Ocorre que eu quero fazer uma rotação de 90 graus com relação a esse ponto P. Então, quando eu faço uma rotação de 90 graus, eu devo ter esse ponto aqui. De tal forma que esse ângulo aqui é 90 graus, porque a rotação é de 90 graus, não é? Então, obtém um novo ponto, cujas coordenadas valem menos 1 e 1. Ou seja, esse ponto Z, que é obtido da rotação desse ponto, desse complexo 1 mais I, vai ser menos 1 mais I. É isso? Pronto. Mas não é isso que ele quer. O que ele pede é Z³, né? Então, daí, Z³ vai ser quem? Vai ser 1 menos 1 mais I elevado ao cubo. Então, vamos lá lembrar na primeira aula, né? Que a gente já teve. Menos 1 mais I elevado ao cubo vai ser quanto? Vai ser o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá bem? Isso aí vai resultar em quanto? Vai resultar em menos 1. Aqui vai ficar menos 1 elevado ao quadrado dá 1, vezes 3, 3I. I² vale menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. I elevado ao cubo é menos I. De tal forma que o resultado vai ser igual a... Agrupando a parte real vai ficar 2. E agrupando a parte imaginária vai ficar 2I. Ou seja, 2 mais 2I. Tudo bem? Bom, vamos colocar aqui uma situação 2. Situação 2 ou uma segunda forma de resolução pela forma trigonométrica. Ora, lembrando que na forma trigonométrica eu tenho que colocar o Z dessa forma aqui, né? Rho que multiplica cosseno de Φ mais I que multiplica cosseno de Φ. Então, veja bem, o Rho aqui no caso é a distância da origem até o afixo, né? Que vale raiz de 2, né? Rho é o módulo, né? Então, Z vai ser igual a Rho, que é a raiz de 2, que multiplica o cosseno do ângulo. Mas o ângulo vai ser 45 graus mais 90. 45 graus mais 90 é o ângulo de 135 graus, não é isso? 135 graus mais I que multiplica o cosseno de 135 graus. Ora, quando eu quero Z elevado ao cubo, Z elevado ao cubo vai ser igual a quanto, hein? Lembrando que Z é igual a Rho cosseno de Φ mais I seno de Φ. Então, daqui eu tiro que Z elevado a N vai ser Rho elevado a N cosseno de N vezes Φ mais I que multiplica o seno de N vezes Φ. Não é isso? Então, aqui, Z elevado ao cubo vai ser raiz de 2 elevado ao cubo que multiplica o cosseno de 3 vezes 135. 3 vezes 135 vai dar... 135 vezes 3, ó, se eu tiver dúvida. 135 vezes 3, ó, que vai dar 15, né? Mais 1, vai ser 10, 305 graus, né? Cosseno de 305 graus. Vai 1 aqui, né? 405. 405, né? Poxa vida. 405 graus. Então, vai lá. Cosseno de 405 graus mais I seno de 405 graus. Aí você pensa assim, pô, mas 405 graus? Que estranho, 405 graus, né? 405 graus, ele deu mais que uma volta, né? Então, se eu descontar aqui 360, olha só, se eu descontar 360 aqui, vai dar 5, né? 10, isso aqui vai dar 45 graus. Zero, né? Ou seja, ele é exatamente igual, ele vai estar na mesma posição que o ângulo de 45 graus. Não é isso? Então, daqui eu vou tirar que Z³ é igual a raiz de 3³, vai ficar a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, que multiplica cosseno de 45 graus, mais I, que multiplica cosseno de 45 graus. Tudo bem? Então, vamos lá. Z elevado ao cubo vai ser igual a 2 raiz de 2, que multiplica raiz de 2 sobre 2, mais I, que multiplica raiz de 2 sobre 2. Então, daqui eu tiro que Z elevado ao cubo, se eu desenvolver aqui, 2 vezes 2 dá, vai dar 2 sobre 2 dá 1, né? Então, vai ficar raiz de 2 vezes 2, que dá 2, mais 2I. Pronto. Então, no final das contas, dá o mesmo resultado, né? Tá? Então, é uma forma alternativa, tá? Tá aí. Você pode escolher uma coisa ou outra. Tá bem? Tá bem? Tchau. 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 Tchau.